Jonas, capítulo 1º, no versículo 17, que diz, esteve Jonas dentro do peixe três dias e três dois. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, Jonas, vai até Nive e prega contra ela, pois a tua malícia e a tua maldade têm subido até mim. Mas, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor o Todo-Poderoso. Então Jonas, descendo a chope, achou o navio que ia para Tarsis. Então, pagando a sua passagem, ele desceu para dentro do navio. Mas o Senhor, mandando ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e estando a ponto de se quebrar. Então, os marinheiros temendo, clamaram cada um ao seu Deus, dizendo, Deus dá a luz, nos ajude, 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 Deus dá a luz, nos ajude. E depois de clamar, então eles lançando ao mar as suas cargas que estavam no navio, para aliviá-lo o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia ao profundo som. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, Que tens no miolo? Levanta-te, clama ao teu Deus, quem sabe assim ele lembra de nós para que não puressemos. E diziam cada um ao seu companheiro, Vamos lançar sorte para saber Por que não sobrevive este mal? Acho que foi você, hein? Foi você. Não, foi ele. Declara-nos tu agora. Por que não sobrevive este mal? Que ocupação é tua? De onde você veio? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Foi eu, então eu não sei o que o Deus do céu fez mais a terra assim. E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então, eles lhe disseram, Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor. Então lhe disse, O que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais forte. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Mas não podiam, porque o mar ia se embravencendo cada vez mais forte. Então Jonas disse, Lança-me ao mar. Aí assim, o mar se acalmará. Então, clamando ao Senhor, lhe disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos pela alma deste homem. E que não coloque sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou ele a sua grande fúria. Temendo, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e começaram a fazer votos. Deparando o Senhor um grande peixe para que lhe tragar-se Jonas, esteve ele três dias e três noites dentro das entranhas do peixe. Então Jonas clamou ao Senhor seu Deus de dentro do vento e do peixe. Na minha glúte, eu clamou ao Senhor e ele me retornou. No vento do inferno, eu gritei e tu ouvi-te a minha voz. E do Senhor, a minha salvação. Aleluia. Então falando, Senhor, ao grande peixe, então este, vomitou a Jonas até na seca. Aleluia. A prazer. Assim Jonas foi até livre e fez o que o Senhor lhe ordenara fazer. Aleluia. Deus foundo, Deus amou amou, Deus amou Deus amou, amou. Amou. Amém. 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 Amém.